Porque comigo o ano novo dura o ano inteiro. Oi pessoal, tudo bom? Então vamos começar esse look de ano novo. Que foi o look de ano novo que eu fiz pra minha prima. Lá na nossa festinha de família. Vocês viram os vídeos, vocês viram as fotos. Como no look passado eu fiz o Natal. Agora eu vou fazer o ano novo. Que eu gostei, foi interessante. Eu achei que esse look vale a pena pra vocês. Esse em especial, ele leva em consideração algumas coisas relativas a tendências de moda pra esse verão. Que eu já passei há bastante tempo. Por exemplo, tem laranja, tem a boca mais rosa. Tem aquela coisa do olho mais preto. Enfim, é uma loucura. Espero que vocês gostem. Já fiz um olho, eu vou fazer o outro. Como primer, eu apliquei o Shadow Magnet da Beluxious. E vamos lá. Pincel de sombra. Na minha paleta 120. Vou... Aqui ó. Nessa sombra que é o marrom. Com bastante glitter dourado. É bem a do cantinho. E vou aplicar esse marrom na minha pálpebra móvel toda. Até o côncavo e vou esfumar, ok? Embaixo eu vou aplicar da mesma maneira em toda a pálpebra inferior, tá bom? Conectando e indo até o cantinho interno. O marrom tá aplicado. Agora, eu vou passar uma camada de lápis preto dentro do olho. Desde o canto até a parte inferior. Agora vamos para o delineador de glitter. Vou usar o pincel chanfrado e vou usar um batom pra eu fazer de delineador. Quais os melhores batons pra fazer delineador, pra fazer esse tipo de trabalho, que é você fazer o delineador e colar o glitter em cima? São os batons mate, os batons mais secos, que ele tem um acabamento opaco. Dá pra usar também aquele batom da Avon de alta durabilidade. Acho que eu não sei o nome. Mas ele é um que é um tubinho comprido, que eu já até usei em algum vídeo meu. Que ele é de longa duração, que ele seca na boca. Então, qualquer batom mate que é um batom de longa duração que fixe, você pode usar. Evitar os cremosos, porque senão vai fazer uma borração no seu olho, tá bom? Vou pegar o batom com o pincel chanfrado e vou fazer um delineador do fino pro grosso e vou puxar uma gatinha no final, tá bom? Com o delineador de batom feito, eu vou no glitter, vou usar um glitter cobre. Dá pra ver? Aí vocês vão adequar o glitter correspondente à cor que vocês forem usar. Vocês podem fazer as misturas, as combinações que vocês quiserem. Vou pegar com a ponta do pincel, aqui ó. E vou aplicando o glitter em cima desse batom que virou delineador. E vou pegar o glitter em cima desse batom que virou delineador. Preenchi todo o delineador com o glitter. Ou seja, agora eu tenho um delineador de glitter no meu olho. Uma coisa bem especial, bem festa, bem ano novo, foi verdade. Agora vem um truque. Se cair glitter aqui embaixo, no meu caso não caiu. Mas se cair, ó, fita adesiva grossa. Já fiz esse truque várias vezes, mas é sempre bom lembrar porque trabalhar com glitter não é fácil. Eu pego um pedaço de fita e aqui, ó, eu vou retirando qualquer glitter que tenha caído na parte de baixo do meu rosto. O meu não caiu quase nada. Feito isso, eu venho com mais uma camada de lápis. E tá feito. O olho tá pronto. Agora eu vou fazer a minha base, meu corretivo e a minha máscara e eu volto logo, ok? Oi, pessoal, já fiz a minha base, meu corretivo e a minha máscara. Agora eu vou dar um truquezinho aqui, só que eu esqueci. Highlight, venho nesse daqui. Pincel chanfrado. Vou aplicar aqui em cima e vou misturar com o de baixo. Tá feito, tá bom? Agora nós vamos para o bronzer. Vou aplicar bem forte pra ficar bem bronzeadona mesmo, tá bom? Bem bronze goddess. Feito com o bronzer, eu vou passar pro iluminador. Vou fazer o iluminador... Vou fazer o iluminador, nossa. Vou fazer o iluminador aqui em cima, subindo pra cá, tipo um C. Topo do nariz. E aqui na boca. O iluminador tá feito. Eu vou para o pó. Vou aplicar o pó só aonde eu não apliquei nenhum produto. O pó tá feito. Falta só a boca. Vocês podem usar batom rosa. Rosa que vocês quiserem, que combina. Moda, rosa, laranja, as cores do verão. Vocês podem usar cor de boca, vocês podem usar nude, vocês podem usar salglose. Mas eu vou usar um cor de boca metálico, que é o batom automático Pro2Go em rosa magia. Esse batom é da Avon, acho que eu não falei. Mas enfim, tá pronto. Um olhão poderoso, um olhão noite, com glitter, marrom, bem bonito. Uma pele toda trabalhada no sol. Bocão básico. Ou chamativo. Que eu gosto de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri